O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? Estou aqui com vocês na aula de matemática para a gente aprender um pouquinho mais. Então hoje, matemática com a professora Ana Paula. Sejam bem-vindos, vamos retomar algumas coisas, vamos aprender outras, vamos curtir a matemática da forma mais agradável possível. Professores, bem-vindos, colaboradores nossos, responsáveis também, bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Como professora Vivi, bem-vinda à nossa aula. Obrigada, professora Ana Paula, obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar pertinho da turminha do segundo ano. Bom dia, professores. Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos, ajudando, contribuindo. Vocês são muito importantes nesse processo. Boa aula, professora Ana Paula. Para nós, vamos lá, vamos descobrir o que a gente tem de aula hoje. Vamos, achei. Olha só. O que eu vou apresentar agora são os objetos de conhecimento e habilidade da nossa aula hoje. O objeto de conhecimento é sistema monetário brasileiro, reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de valores. A gente vai por partes na aula, tá? A gente não vai ter tudo de uma vez só. E quanto à habilidade, é uma habilidade de segundo ano, que é estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. Olha só. A gente vai pensar um pouquinho o que é esse sistema monetário. Às vezes a gente fala dessas palavras, porque também precisamos apresentar crianças para vocês. Mas vocês vão descobrir o que é. Deixa separado aí o caderno, o lápis e a borracha. E vamos já descobrir o que a gente tem na nossa aula. Qual é o título da nossa aula. E não se preocupe com o título. A gente vai, ao longo da aula, crianças, explicando tudo o que vocês precisam aprender conosco hoje. Olha só. Sistema Monetário. Cédulas, parte 1. Então, já vou avisando que hoje é só um começo da aula. Não vai terminar aqui. Quando a gente fala em sistema monetário, vocês estão no segundo ano, já devem ter visto. E no cotidiano, na vida de vocês, professor, eles conhecem. Talvez dessa forma de falar é um pouquinho diferente. Mas acredito que alguns também já saibam. Quer ver como vocês sabem? Quando a gente fala de cédula, moeda, nota, eu tenho certeza que aí já recuperou. Já pensam em dinheiro. Já recuperou. Já lembra aquilo que está querendo comprar. E para comprar, eu preciso de cédulas, eu preciso de nota. Quantas crianças têm cofrinhos, né, professora Ana Paula? Nem fale, nem fale. Então, é uma questão só de conhecer esse nome. Mas vamos para a prática, que o sentido é que vocês aprendam a lidar. A questão da matemática por trás disso, da questão da cédula, da nota, o que que está? Será que a gente vai ter adição? Será que eu posso usar outra forma? Vocês fazem já algumas vivências nesse sentido. Sim. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa, a gente vai um pouquinho inicial, né? Quais são as cédulas que você conhece? Procura pensar aí. Ou quem está com a professora já vai respondendo, já vai dando um retorno. Quais são as cédulas? Ou seja, quais são as notas? A gente não está falando de moeda, a gente está falando do papel. Nós vamos só olhar para as notas, né? Isso. Hoje vai ser só as notas de papel, as cédulas. Quais que você conhece? Pense em alguma vez que você foi comprar algo, ou que esteve com alguém comprando. Para mim, poder o quê? Apresentar para vocês quais as cédulas. Então, vamos lá. Olha só. Vai aparecer a primeira cédula, a primeira nota. Olha só. Ali a gente está vendo R$ 2,00. Essa, com certeza, eles conhecem. Eles gostam de pedir dinheiro para o avô, para a família. E sempre tem lá um dinheirinho para comprar alguma coisa na escola, quando a gente vai para a escola, né, professora? Sim. Ou vai guardar no cofrinho. Ou vai guardar no cofrinho. As notas... R$ 2,00. R$ 2,00. R$ 2,00. R$ 2,00. Agora, gente, eu vou apresentar para vocês a outra nota. Olha só. Essa é de R$ 5,00. Está vendo que já tem uma diferença de tamanho? Vai observando. A cor. A cor, né? Tem nota de R$ 2,00. A cédula de R$ 5,00. Qual será que é a próxima? Será que você consegue já responder? Pensa aí. Vamos lá. Vamos imaginar que você está aí. Eu acho que vocês conseguem. R$ 2,00, R$ 5,00. Agora vem... Qual é a próxima? Ah, R$ 10,00. Vamos conferir se é isso mesmo? R$ 10,00. Olha lá. Apareceu a de R$ 10,00. Poxa vida. Já que a gente está indo nessa ordem crescente... Tem mais, né? R$ 2,00, depois R$ 5,00, depois R$ 10,00. E a próxima? E a próxima? E hoje a gente vai conhecer... Aquela amarelinha, né, professora? Isso. A gente vai conhecer a segunda... Essa chamada, essas notas, a segunda família do real. Sabia disso? Então, a gente vai ver todas. Então, tenta. Se não souber, pergunta para quem está perto para te ajudar, né? Eu posso até perguntar. Professora Vivi, qual que é a próxima? Olha, já tenho dois, cinco, vinte. A próxima é, ó, dez. Agora a próxima é vinte. Olha, a professora Vivi já dando spoiler, já querendo ajudar. Vinte. Direto. Vamos conferir? Aí. Exatamente. R$ 20,00. E aí aumentou mais um pouquinho o tamanho dela, né? Vamos lá. Poxa vida, né? Se a gente pensar, né? O de cinco, depois vem o dobro dez, o dobro de dez, vinte. Vinte. Olha que interessante olhar assim. É. E a gente está pensando em uma ordem crescente. Está vendo que está aumentando os valores das cédulas, das notas? Olha só. Qual será o próximo? Qual é a próxima? Essa aí nem sempre a gente vê, hein, professora? Vai aumentando, a gente vai ficando... A gente vai ver no mês. Isso, a gente tem mais contato com os valores menores, pelo menos eu, né, professora? Não, eu também, não. Não vamos dizer que a gente tem... 50, professora. Olha lá, vamos pôr a nota de 50. 50. E a próxima nota é o dobro de 50. Já vou pensar numa outra maneira matemática. A gente está falando de nota, mas a gente tem os números dentro dessas cédulas. O dobro de 50. Olha o desafio aí. Estão respondendo, professora, todos os alunos que nos acompanham estão falando. A próxima é 100. E vamos conhecer a nota de 100. Olha só. Até um certo tempo, eram essas que estavam circulando. Sim. Pronto, seis, né, professora? E aí eu vou trazer uma perguntinha para vocês. Qual é a cédula que está faltando? Qual é a nota? Agora surgiu uma nova que compõe, que faz parte agora dessas... Do sistema imunitário, né, que é utilizado e está em circulação. Qual é a nota? Será que você percebeu isso que aconteceu? Essa circulação da nova nota? As professoras estão falando que é um valor que é o dobro do 100. Vocês concordam com elas, gente? É, aí a gente já pode ajudar pensando no dobro. Se a última nota... Pera ali, professora, vamos pensar juntos. Se a última nota que eu apresentei foi a de 100. Sim. O dobro seria 200? A nota de 200. Vamos trazer essa nota? Sim. Olá. Agora sim, a gente conseguiu compor aqui, mostrar para vocês todas as cédulas, todas as notas que estão em circulação no nosso país. E a gente vai reparar alguns detalhes a mais. Então, observa mais um pouquinho. Olha a questão de cor. Olha a questão aqui que compõe. Tem uma imagem. Tem o número que compõe. Tem a palavrinha reais. Observa. É importante vocês observarem, né? Para a gente começar a pensar que isso... Quando a gente falou, ó, 2 reais. Olha aqui onde está o valor. Olha só. 5. Depois, 10. 20 reais. 50 reais. 100 reais. 200 reais. Até porque, não nesse momento, mas por uma curiosidade que a gente sempre... Quando a gente brinca do dobro, eu também posso pensar que duas notas de 50 representam uma de 100. Olha como a gente pode pensar várias situações de matemática aí, crianças. Vocês nem imaginavam isso, né? Devem estar pensando lá no cofrinho, no dinheirinho que está juntando. E isso tem a ver com a matemática na vida de vocês. Mas vamos observar mais um detalhe. Deixa eu só apagar. Porque para a próxima... Eu preciso dessa tela limpa para a próxima animação. Olha só. Opa! Deixa eu apagar mais um. Apagou. Olha só. Vamos começar a olhar um pouquinho. Aí foi a de 200 que estava faltando. Olhar um pouquinho a questão do tamanho, ó. E da sequência agora, de uma outra forma, ó. Crescente ainda a ordem de valores, ó. Primeiro, 2 reais. Depois, o 5. Depois, o 10. Depois, a nota de 20 reais. Depois, a nota de 50 reais. Depois, a nota de 100 reais. E olha que curiosidade aconteceu com a nota de 200. Por quê? E é uma curiosidade, professor. Eles usaram... Ela tem um valor maior, mas isso não tem nada a ver com o tamanho, né? E esse cuidado de tamanho tem a ver com as pessoas também que têm deficiência visual. Elas precisam diferenciar. Isso ajudava muito. E aconteceu da nota de 200 não ter essa diferenciação. Foi uma grande polêmica. Mas é só uma curiosidade, porque a aula de matemática a gente pode conhecer dessa forma também. Tanto que o que acontece? Eu vou tirar as outras notas. Olha o tamanho. A de 200, ela é do mesmo tamanho que a de 20. E a gente pode até pensar na matemática aí. Eu tenho um número a mais. E isso muda muito o valor de uma nota da cédula, né, professora? Isso, ó. O 20 tem dois algarismos e o 200, três algarismos, né? Sim. No sentido dessa questão mesmo, da gente perceber que ela acabou de falar do algarismo. Opa, estou com a borracha. Não, borracha vocês não vão ver. Aqui. E ao mesmo tempo, aqui tem três, aqui tem dois algarismos. E quando a gente fala em questão de valor, 20 e 200, tem uma grande diferença, né? É como se a gente pensasse o que a gente pode comprar que custe 20 reais, eu posso comprar 10 vezes se eu tiver uma nota de 200. Tudo isso é para pôr eles para pensar. E outra coisa, é importante falar também, acho que é uma boa curiosidade, sugestão da professora que nos acompanha, professora Ana Paula, é que cada uma dessas cédulas, cada uma dessas notas, elas trazem uma imagem de um animal. Sim, tinha esse detalhe também, no verso, né? Elas trazem a imagem de um animal. Trazem uma outra, são outras questões que estão por trás de uma cédula. Por quê? Não é só uma cédula, ela tem todo um cuidado. O tamanho, o cor, o valor. Os animais. Os animais que estão representados nela. Os detalhes que fazem ela ser original, para ninguém poder. Tudo isso é feito com muito cuidado. Mas como o foco era maior nos numerais, a gente traz a título de curiosidade mesmo, para vocês saberem isso. Porque tem vários, a Arara, tem o Mico Leão Dourado. O Mico Leão Dourado. Isso no verso da nota. O Lobo agora, né? Na de 200. É, esses, né? Mas vamos começar a pensar na matemática? Vamos. Vamos lá um pouquinho? Olha só. A gente precisa escrever os valores. Eu preciso realmente retomar os valores da cédula, para ver se vocês compreenderam. E aí a professora Vivi vai me ajudar, né? Professora Vivi, junto com eles. O que eles estão falando lá, eu falo para você aqui. Demorou. Vamos lá. Vamos juntos. Olha só. Apareceu a primeira cédula. Quanto vale? Quantos reais vale essa cédula? Eu vou até colocar a palavrinha reais aqui do lado. Essa cédula azul, professora, é a cédula de dois reais. E se eu for observar, olha aqui, eu tenho praticamente, lembra que eu mostrei? Isso, dois reais. Deixa eu trocar a cor. Opa, o dois aqui. Então, eu posso dizer que é? Dois reais. Dois reais. Vamos retomar agora, porque a gente já passou naquele primeiro momento a explicação, mas agora aqui. Quantos reais eu tenho aqui? Cinco reais. Novamente, eu consigo achar, ó, na nota, na cédula. Olha lá a imagem. E aqui também, ó, os cinco reais. Cinco reais. E a gente continua trabalhando numa ordem crescente, ó. Cinco vale mais que dois. Quando a gente pensa até na escala de números, lembra daquele quadro? A gente sabe que isso tem uma relevância no valor. Olha só. Opa, 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 me apressei. Agora eu trouxe a terceira. Olha só. Eu consigo ver agora essa cédula e eu preciso saber quantos reais ela está valendo. Dez reais. Ó. Olha o número. Aqui, novamente, ó. Dez. Dez reais. Reais. Vamos lá trazer a próxima, que eu já estava até, já pensando nela, que a gente comentou ainda, mas eu preciso entender um pouquinho qual que é o valor dela em reais. Vinte reais. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Como eu encontro aqui. Vinte reais. Vinte reais. Próxima nota que aparece é essa daqui. Cinquenta reais. Ó lá. Novamente, aqui. Aqui eu tenho cinquenta. Então, é cinquenta reais. A próxima nota que aparece, quantos reais eu tenho ali nessa nota? Cem reais. Olha só. Então, encontro aqui em cima. Cem reais. E a última nota, a mais novinha da família, né, o que está em circulação. Duzentos reais. Eu tenho, novamente, aqui isso. E aqui a referência do duzentos. Lembra que a professora falou? Esse é o primeiro momento. Vamos conhecer. Por isso, a gente apresentou um pouquinho, um olhar, o conhecer a cédula. Algumas curiosidades. Para a gente enxergar algumas curiosidades. Não aprofundamos, porque a gente precisa avançar um pouquinho mais. Mas entender bem o valor que está em cada cédula. Para quando a gente tiver as atividades em situações de vivência, como você já faz, às vezes, na prática, a gente poder pensar na matemática. Estão preparados? Porque tem que ter um momento da atividade que a gente põe em prática isso, né, professora Vivi? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura junto com a professora. Mainara guardou as cédulas que ganhou de seus tios. No dia do aniversário, quantos reais Mainara ganhou? Eu tenho uma situação que ela ganhou cédulas no aniversário. Agora, eu preciso apresentar elas para vocês. Olha só. Está aqui elas. Eu quero que vocês olhem, reconheçam qual é o valor dela. E, a partir de reconhecer o valor dela, consiga dizer quantos reais Mainara ganhou. E o legal, né, professora Ana Paula, é que os tios deram a mesma cédula, né? Mesma nota. Nesse momento, é a mesma nota. Vai, facilita. Facilita, né, para fazer contagem. Isso, né? Será que alguma aula de matemática que ele já viu, pode ajudar? Então, olha só. Existem algumas maneiras. Você pode pôr a mãozinha a contar. Ou a gente pode começar assim, ó, fazer a contagem de nota a nota, ó. Não é todas as células, só um pouquinho. Todas as células não tinham o valor de dois reais? Eram iguais. Vamos pensar com a professora. Será que eu consigo pensar de dois em dois? Contagem de dois em dois? Domínio do segundo ano já consegue e gosta muito, professora, de contar de dois em dois. Então, como é que a gente pode fazer? Olha lá. Uma forma. Dois, mais dois. Quatro. Quatro, mais dois. Seis, mais dois. Oito, mais dois. Dez, mais dois. Doze. Então, a gente chega na condição que ganhou... Doze reais. Doze reais. Opa. Contando de dois em dois, porque todas as notas, né? Essa era uma forma. Eu poderia fazer essa contagem. Poderia apresentar uma outra forma? Poderia. Poderia fazer, por exemplo, ó. Dois, mais dois, mais dois. E continuar. Mais dois. Dois, mais dois, mais dois. Igual a doze. Isso. Na adição. Ou poderia fazer aquela contagem, por exemplo, somar a primeira fileira e depois a outra. Existem várias estratégias. Não existe a errada. Existem maneiras diferentes. Como eu posso pensar, fazendo a multiplicação. Estão já sujeito isso, professora. Olha só. Eu tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Seis... Notas. Cédulas ou notas. Cada uma tem o valor de dois. Então, é multiplicado por dois. Isso. Que é igual a... Doze. O dois se repete seis vezes, né? Isso, sim. Então, a gente tem vários caminhos. Mas, a gente chega num caminho que dá o resultado igual. Não importa qual. Adição ou multiplicação. Tudo bem? Sim. Essa foi para esquentar como a gente gosta, né? Já esquentou? Já está preparado? Posso passar para a segunda? E a segunda do ano gosta de contar de dois em dois, né? Eles acham mais rápido quando a gente conta de dois em dois. E a gente precisa propor, né? Apresentar todos, mas vocês podem usar. Que vocês mais se sentem à vontade e conseguem chegar no resultado. Vamos para a próxima? Olha só. Agora, a gente tem a Manoeli. A Manoeli guardou no seu cofrinho algumas cédulas. Quantos reais Manoeli juntou no cofrinho? Lá vai a professora apresentar todas as cédulas. Olha só. Então, assim como a amiguinha anterior, ela também ganhou só notas de dois reais. Então, a primeira coisa que eu preciso observar é qual nota que apareceu. Isso. Para mim saber qual é o valor. Por isso que a gente apresentou primeiro quais são as notas. Eu posso usar as estratégias que a gente usou na outra. E a gente também pode perceber, de repente, direto para a multiplicação. Mas a gente vai fazer todas elas para que você possa compreender. Vamos lá? Então, vamos lá. Olha só. Dois mais dois. Quatro. Quatro mais dois. Seis. Mais dois. Oito. Mais dois. Dez. Mais dois. Doze. Mais dois. Quatorze. Mais dois. Dezesseis. Mais dois. Dezoito. Olha só. Se eu fizer a contagem de dois em dois, eu posso chegar no cálculo do dezoito reais. Opa, vamos colocar dezoito reais. Dezoito reais. Porque a gente precisa que todos cheguem, mas aqui nós estamos falando de sistema monetário, a gente não pode esquecer da palavrinha. Reais. Reais. E aí a gente pode fazer aquela adição. Mais dois, mais dois, mais dois. Ou eu posso apresentar, vou apresentar uma até diferente de adição. Vamos lá. Eu posso vir aqui, ó, somar, assim, ó. Hum, seis. Olha só. Somar aqui, ó, dois. Ó, nessa linha, dois, mais dois, mais dois. Seis. Seis. Aí eu vim aqui e faço a mesma coisa, ó. Dois, mais dois, mais dois. Também seis. E aqui, dois, mais dois, mais dois, mais dois. Também seis. E depois eu somo todos esses seis, que vai ser seis, mais seis, mais seis. Dezoito. Dezoito. Uma maneira. É só uma maneira, tá? Uma maneira de pensar. Mas a gente pode pensar na multiplicação, que foi aquilo que a gente fez na outra. Que tem o quê? Meu menor veio pra cá. Deixa eu achar um espaço aqui. Apagar essa linha, senão a gente não consegue perceber isso. Pra gente ter espaço, eu vou apagar essa estratégia. Pra gente ir pra multiplicação, que eles estão bem... Vamos pôr aqui a caneta. Olha só. Quantas notas eu tenho de dois reais? Eu posso contar. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove notas de dois reais. Eu tenho nove notas multiplicado por dois reais, que é igual a dezoito. Poderia fazer até o inverso, né? Dizer que de dois reais, ele é multiplicado por nove notas, que dá dezoito reais. Olha só. Eu vou passar pra próxima, porque eu acredito que agora a gente precisa pôr aquele desafio que eles adoram. Que é pra tentar resolver essa daqui, ó. Olha só. A Heloísa guardou no seu cofrinho algumas cédulas. Quantos reais a Heloísa juntou no cofrinho? Olha só. Pra gente perceber que aqui eu tenho que perceber as notas. Não é só achar que a primeira é dois e vou somar tudo. Tem valores diferentes. Tem dois, é. Observa bem os valores. Quantas notas? Como eu vou fazer? Pode ser diferente da sua maneira, da que eu vou apresentar, ou o que a professora Vivi poderia fazer, ou o coleguinho. Mas a gente tem que chegar... A gente observa, né, Prô? Que são duas notas diferentes, né? Pela cor. A cor ajuda, né? Sim, ajuda, mas o resultado não vai mudar se a gente somar tudo. Então, a gente precisa pensar. Como será que vocês fariam? Põe aí no caderno, faça, interaja com o seu professor. Porque daí a gente também acaba trazendo um pouquinho a mais pra você perceber. Como a gente pode somar? A gente pode fazer contagem? A gente pode usar adição? Aonde eu posso? Vamos pela adição? Ou contar primeiro uma, né, dos valores, depois contar outra, depois juntar. A gente tem várias condições. Até tá meio separado, justamente pra gente pensar um pouquinho, que facilitaria. Olha só. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2. 8 reais com notas de 2 reais. Aqui eu tenho 8 reais. Isso, 8 reais. Olha só, 5 mais 5. 10. Quanto eu tenho? Ah, 10 reais. 5 mais 5, 10. 10. Reais. Eu ainda não terminei de fazer. Eu apenas somei as notas do mesmo valor. Eu ainda preciso juntá-las. Quanto que é 10 mais 8? Ah, os alunos já estão respondendo, professora. Aí é a grande questão. 10 reais mais 8 reais, 18 reais. Se eu somar, dá 18 reais. Reais. E tem aquele aluno, professora Vivi, que tem até a situação de pegar o 10 e continuar somando o 8. Isso. Fazendo 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e soma com 8. E olha só, se vocês repararem, só para vocês pensarem e fechar a aula, tinha 18 também com 8 com as notas de 2 reais. Aqui também tem 18 com outras notas. Olha só. Isso. Combinação de valores. Deu o mesmo resultado. Só para pensar, é a nossa primeira aula. A gente precisa se despedir. Foi muito gostoso. Crianças, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo. Espero ter aproveitado bastante. Os professores também, muito obrigado. E responsáveis. Professora Vivi, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Ana Paula. Amo estar aqui juntinho com você e com os nossos alunos do segundo ano. Muito obrigada. E não esqueçam, professores, a avaliação tem um papel importante. Vocês escreverem ali o que a gente pode acrescentar, construir, o que já está sendo feito, que deve ser garantido. Porque isso vai qualificando o nosso centro de mídias. Isso vai fazendo a diferença para que a gente possa sempre melhorar. E contribuir com o trabalho deles lá também, né? Sim, também, porque às vezes vem sugestões. A gente sempre aceita. Uma das estratégias que eu usei hoje foi uma sugestão que a professora colocou no chat da tabela junto. Muito obrigada e até a próxima aula que amanhã a gente está aí. Tchau, turminha. Até amanhã. Fiquem bem. E, ó, prepara aí que a gente vai pensar um pouquinho mais em notas. E faça as atividades dos seus professores. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.